Cauê Lima, o doutor da sofrência, essa é pra tocar no coração Tudo que sonhamos se realizou, dentro de você aprovado o nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu, sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou, você melhor, melhor Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz, e mesmo sendo todo errado não desacredito de mim Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz, e mesmo sendo todo errado não desacredito de mim Chegou a herança de um grande amor, ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou a herança de um grande amor, ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Tudo, tudo, tudo que sonhamos se realizou, dentro de você aprovado o nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu, sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou, você melhor, melhor Aquele abraço pra toda a galera da Mega Status, a Rocha Vídeos, tamo junto Sabe todo meu passado e tudo que eu fiz, sabe todo meu passado e tudo que eu fiz, e mesmo sendo todo errado não desacredito de mim Chegou a herança de um grande amor, ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou a herança de um grande amor, ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu E essa é pra você que acabou de receber sua bênção Varendinha da fábrica, estoura o doutor da sofrência Alô meu parceiro, meu sim, o toque 10, tamo junto meu irmão Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Eu sei é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo pro nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorde estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blinda da São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir O preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte desse planeta Desenhei com caneta Nós dois de berlineta Vermelho sangue e eu de toque e você de jaqueta A cidade toda na padrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo pro nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorde estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blinda da Bahia tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Aquele abraço pro meu parceiro Gelbacite Tem que respeitar Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Alcione paredão, soneca paredão O cara da mídia tem que respeitar Se bora que secar, ele mudou toda a sofrência Uma camisa esconde o peito arranhado Não arrependido agora vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo Eu freio na barriga, agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi doutor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Aquele abraço pra mim sim, produções Bora médio News Tem que respeitar No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi doutor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua E o meu drama já começa na garagem E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi doutor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Você merece que o doutor seja mais homem O que é isso Oh tentação E essa é pra tocar no coração Pra você que tá apaixonado Isso é Cauê Ele mudou toda a sua bênção Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Te amo até o fim dos tempos Todo mundo Todo mundo falou Todo mundo falou Quem não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, só eu e você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Te amou até o fim dos tempos Te amo até o fim do mundo, até o mundo acabar a vida E essa é pra você que tá apaixonado Eu tô te ligando porque deu um branco na nossa briga E a saudade tá tão saidinha pra cima de mim Não dá pra dormir sem teu cheiro E até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração perto do meu coração Escuta bem esse refrão Eu não sou bom e fica mal com você Da saudade eu volto, me chama que eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom e fica mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Não dá pra dormir sem teu cheiro E até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração perto do meu coração Escuta bem esse refrão Eu não sou bom e fica mal com você Da saudade eu volto, me chama que eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom e fica mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Eu não sou bom e fica mal com você Da saudade eu volto, me chama que eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom e fica mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Um abraço a Mário Paim da MP Produções Alô Valmi, isso é o doutor da sofrência Tô também dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior que você nem esfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho, matar Só sede bem devagarinho Dando voltas na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, matar Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho, matar Só sede bem devagarinho Dando voltas na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Oh, vontade de ser escanudinho, matar Só sede bem devagarinho Dando voltas na sua boca, fica molhadinho Deixa baixinho Oh, vontade de ser escanudinho Oh, vontade de ser escanudinho, mulher Dando voltas na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, matar Só sede bem devagarinho Dando voltas na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Isso é Cauê de Baú, doutor da sofrência Bora meu parceiro, escobe som paredão Soneca paredão, Alcione paredão Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso Atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro Escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz o almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende meu fogo Jogando meu jogo Isso é Cauê Lima O doutor da sofrência Diretamente da fábrica de sentimentos Alô Fabão Bora banha do raio Que estoura o doutor aí Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz o almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende meu fogo Jogando meu jogo Atencioso 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 Irmão Bora, Bahia do Raib Esse representa Simbora e Secao e Lima O doutor da sofrência Procurei Me encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Aquele abraço Meu parceiro Bob no talo Tamo junto Meu irmão Isso é Caio e Lima O doutor da sofrência Diretamente da fábrica De sentimentos Procurei Me encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Diversão Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Aquele abraço pra Mizzinho Produções Bora Médio News Tamo junto meu irmão Música Cauê Lima Se liga nessa história Música O interfone tocou O porteiro Falou que Uma mulher Quer subir Ela Não quis Falar o nome Só disse Que o amor dela Mora aí Música Eu já saquei Na hora De quem é Que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Que ligar enganado Mas enganado é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que eu sou ao que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Olho encharcado Sobe e desce e desce Seu amor te espera lá Embaixo Alô Muxi Paredão Marcos Paredão Ela e a Guixos Bora meu parceiro Adriano Tamo junto Me perguntou quem era Eu só falei Que ligar enganado Mas enganado é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu Que eu sou ao que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Olho encharcado Só me desce e desce Seu amor te espera lá Embaixo Se bora que seca Cauê Lima O doutor da sofrência Sucesso na de sua ferinha Que canção é essa meu parceiro? Tiririca Trios Gera Produções Hora exata no momento errado Quando o coração já tava Totalmente congelado Se chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia Do meu pensamento O que era pra ser só um móvel Um lance e um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era sons amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Ah, eu souaw, ohoo O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lance e um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Gaveta, mediação, a loja do povo Paredinha da fábrica tem que respeitar Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala, dois porta-malas Disparador de alarme e abrigou De lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse ao lado Eu era um mala, os porta-mala Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Cauê Lima, o doutor da sofrência Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala, os porta-mala Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala, os porta-mala Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Se tirou o doutor da cachorrada Aô, sentimento Alô, meu parceiro Arthur Valgueiro Tamo junto, meu compositor Ah, nem nos meus maiores sonhos Eu imaginei alguém assim Eu gosto quando toca em meu cabelo Por mim passaria mil anos no teu beijo É só você falar que sim É só você falar que sim E vai sempre ser Até o infinito eu e você Uma vida é pouco com você do meu lado Meu pai exato Tudo que eu procurava encontrei em você E sei que vou te amar Vou estar contigo o tempo que for Vou imaginando a gente no altar Que seja eterna enquanto dure o nosso amor O nosso amor Cauê Lima O doutor da sofrência Eu gosto quando toca em meu cabelo Por mim passaria mil anos no teu beijo É só você falar que sim É só você falar que sim E vai sempre ser Até o infinito eu e você Uma vida é pouco com você do meu lado Meu pai exato Tudo que eu procurava encontrei em você E sei que vou te amar Vou estar contigo o tempo que for Estou imaginando a gente no altar Que seja eterna enquanto dure o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Sucesso seguindo linha Mais uma pra tocar no seu coração Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor Eu vou te amar Juro pra sempre Eu vou te amar Te amar Oh meu amor Eu vou te amar Juro pra sempre Vou te amar Te amar Pizzaria Pizzaria de luxe A melhor do mundo Bora meu parceiro Vizinho Produções É, Juninho Tamo junto Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Cauê e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor Eu vou te amar Juro pra sempre Eu vou te amar Te amar Oh meu amor Eu vou te amar Juro pra sempre Vou te amar Te amar Isso é Cauê Lima Diretamente da fábrica de sentimentos E essa aqui eu dedico ao meu produtor Vizinho Produções Vem com o doutor Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consoar Edu abraça Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Aquele abraço pra ti E licatrios Fora gera produções Edu abraça Encosta a boca Morde Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Você esquece alguma coisa Pra eu não te esquecer Alô meu parceiro Luizinho Compositor Essa é nossa Meu brother Cauê Lima Eu sei que o passado Ainda tá presente Em você Por isso não quer mais tentar Tá com medo de se machucar Por sequelas de um antigo amor Que o tempo ainda não curou É todo fim de relação Sempre tem dois lados O que sai ileso E o outro que sai machucado Mas esquece o que ele te fez E vem ser feliz Do meu lado Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Coloca um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Cauê Lima Deixa eu cuidar de você bebê E esse é pra tocar no coração E todo fim de relação Sempre tem dois lados O que sai ileso E o outro que sai machucado Mas esquece o que ele te fez E vem ser feliz E vem ser feliz Do meu lado Avisa aí pro teu passado Que daqui pra frente Vai ser diferente Coloca um sorriso no rosto Que tal começar de novo Seguir em frente Não tô aqui pra pressionar Mas se você quiser Tô disposto a tentar Simbora joia no sax Lala um boazinho nas teclas Aqui tem sentimento Carreta, mídia, som A loja do povo Eu sei que foi o nosso fim Que já não sente mais nada por mim E também sei que você vai sair Pra beber, pra dançar com as amigas Se divertir E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora é a partir que eu surto Só te faço um pedido A cidade é pequena e cê sabe Que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclando Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclando Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Mas até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora é a partir que eu surto Só te faço um pedido A cidade é pequena e cê sabe Que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclando Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclando Pra prender sua boca Vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Até eu ficar bem De preferência não beijar ninguém Falou tudo o que cê queria? Então tá, vai com Deus Então aproveita que cê tá em pé Que anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque Tá esperando um ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu tento Tirar esse peso da minha língua Vem assim ó E foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê não lembra que eu existo Foi tarde Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê não lembra que eu existo Foi tarde Então aproveita que cê tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque Tá esperando um ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu tento Tirar esse peso da minha língua Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê não lembra que eu existo Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê não lembra que eu existo Foi tarde Carreta, mídia, som A loja do povo Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade O nosso abraço virou Ice Bear O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar E acabou Nessa casa não tem nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade 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 É saber hora de parar Falar é fácil Superar é diferente O que cê fala Não condiz Não condiz com o que sente Só mostra fotos de noitado Legenda que tá superado Já fez até novas amigas Tá no auge da vida Pena que é só uma face E quando cê volta pra casa Vai chorar escondida A sua amiga que também é minha amiga Me falou Que cê anda bem triste Essa felicidade que cê tá postando nos stories Não existe O que cê fala O que cê posta Não é o que você sente O que se passa por trás dos stories É só saudade da gente Só mostra fotos de noitado Legenda que tá superado Já fez até novas amigas Tá no auge da vida Pena que é só uma face E quando cê volta pra casa Vai chorar escondida A sua amiga que também é minha amiga Me falou Que cê anda bem triste Essa felicidade que cê tá postando nos stories Não existe A sua amiga que também é minha amiga Me falou Que cê anda bem triste Essa felicidade que cê tá postando nos stories Não existe Não existe A sua amiga que também é minha amiga Me falou Que cê anda bem triste Essa felicidade que cê tá postando nos stories Não existe O que cê fala O que cê posta Não é o que você sente O que cê passa por trás dos stories É só saudade da gente O que cê fala O que cê posta Não é o que você sente 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 Demais pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida e dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá